Antes de nascer Tá tão escuro aqui Preciso respirar Sentir o mundo me lançar Lançar sobreviver Sem deixar de perceber Que estou mais uma vez Estou de volta aqui E pergunto pra você Serei livre alguma vez? Não quero ouvir, então Serei livre alguma vez? Serei livre alguma vez? Acaba a crescer, acaba o homem Serei livre alguma vez? Serei livre alguma vez? Serei livre alguma vez? A conhecer a paz E pergunto pra você Serei livre alguma vez? Serei livre alguma vez? Serei livre alguma vez? Serei livre alguma vez? Serei livre alguma vez Acorda agora E há um mundo lá fora Acorda agora E há um mundo lá fora E há um mundo lá fora E pego tudo pra você Se liga alguma vez Eu fico Se liga alguma vez Se liga alguma vez Se liga alguma vez Se liga alguma vez A encontrar a paz Se liga alguma vez Se liga alguma vez Pare de tomar esse teu chá Não entendo Essa droga vai te enlouquecer Pare de tomar esse teu chá E essa droga vai te enlouquecer Parem de tomar esse teu chá